Bom dia! Que Deus abençoe o seu dia, sua casa, sua família com todas as bênçãos dos céus. Eu, Bispo Vinícius, estarei hoje fazendo uma oração exclusiva, especial para você, mamãe. Hoje, dia 8 de maio de 2022, estaremos realizando a oração do trabalhador, pedindo a bênção para essa semana. Vai ser uma semana abençoada na sua vida, uma semana de vitória, e realizando as três unções. Eu peço que você já pegue o óleo e já unja a sua cabeça, para Deus te dar a sabedoria, unja as suas mãos. Bispo, eu não tenho óleo ungido, vamos resolver isso aí. Você tem que ter óleo. Todas as pessoas, as ovelhinhas, têm que ter óleo ungido na sua casa, unja os seus pés. As três unções do fechamento de corpo. Depois eu vou falar o que Deus vai fazer essa semana. E, para você ter óleo, aqui embaixo, por favor, minha equipe já coloca aqui na descrição o link do óleo ungido, para você ter o óleo ungido na sua casa. Você tem que ter o óleo ungido na sua casa, tá bom? Então, você precisa ter o óleo ungido na sua casa. E este óleo, este azeite, este óleo ungido, aleluia, ele vai servir não só para esse momento aqui, mas o momento onde, na madrugada, o momento onde você precisa, vai receber uma visita, você quer ungir, você recebeu um presente. Obrigado, Espírito Santo. Falando presente, tudo que você receber, unja presente a Deus. E se o Espírito Santo confirmar, falar algo com você, que não é para você ficar com aquilo, não fique. Porque tem muitas pessoas que, elas entregam presente já trabalhado, já com mal ali, porque aquele presente vai ficar em posse da pessoa e a tendência, a visão é essa, já que o que eu estou dando, essa pessoa vai utilizar, vai vestir, vai usar, vai calçar, vai ficar na casa, vai ficar ali como um enfeite, então, é o tempo do mal destruir a vida daquela pessoa. Eu sei que quando você receber um presente, apresente a Deus. Unja com óleo, unja com azeite, tá bom? Vou orar pelas mamães e eu sinto da parte de Deus que vai ter cura, vai ter milagre. Eu quero profetizar uma cura muito grande. Você que está com uma azia, uma queimação simples da parte de Deus, que eu estou orando por alguém que está com uma queimação muito grande. E Deus está me mostrando alguém que vai ser curado da nuca. Você tem sentido uma dor muito forte na nuca. Bispo, tem sentido uma dor muito forte aqui nessa região. Deus vai curar você. Você vai vir o poder. Você não sai dessa oração sem o seu milagre. Não sai. Você está entendendo? Você não sai dessa oração sem a tua vitória. Aleluia! Vamos orar a oração do Salmo 91. Prepare também o seu copinho com água, por favor. E quando eu estiver orando o Salmo 91, muitas travas vão cair por terra. Muitos levantes do inimigo vão cair. Ore comigo. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor o meu refúgio e meu baluarte. Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-ás com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiu mil ao teu lado, dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com seus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará a sua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guarde em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, Porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei. Põe a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 91. Meu Deus, eu peço uma benção agora por essa mãe, essa mamãe. Hoje, dia das mães. Que só possa, meu Deus, trazer uma benção especial sobre a vida dela. Dando força, meu Deus. Sustenta ela que tem dedicado suas orações, a sua vida inteira, meu Deus, pelos seus filhos. Meu pai, tem sido uma guerreira do lar, meu Deus, esta que é mãe e pai. Ela faz o papel da mamãe, mas também faz o papel do papai. Que só possa fortalecê-la, dar força, dar saúde, longevidade. Meu Deus, o maior presente que ela pode receber é a tua presença na vida dela, dar força. Mães, meu Deus, que nessa data mal são lembradas. Há mães que só são lembradas nessa data, só têm a visita. E aquelas que nem isso, só vêm aguardar, proteger, livrar. Dá vitória para esta mamãe. Pai, eu peço a benção para esse dia, para essa semana, que seja uma semana de vitória. Se inicia um novo ciclo, uma nova semana. Pega o seu copinho com água e eu profetizo a cura. Meu pai, dá azia, dá gastrite. A cura de quem o Senhor me revelou que está com dor na nuca é curada. Agora, pegue a água milagrosa. A água da prece milagrosa. E ore com o teu bispo. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Mas livra-nos de todo o mal. Pois teu reino é o poder. A honra e a glória. Hoje e amanhã. Para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Beba o primeiro gole no nome do Pai. Beba o segundo gole no nome do Filho. E beba o terceiro gole no nome do Espírito Santo. Respira fundo. Diga. Eu tomo posse da minha vitória. Eu vou pedir que você escreva aqui nos comentários. Seu nome e de toda a sua família. Hoje eu senti na parte de Deus. De pedir uma benção. De voltar debaixo de uma benção muito forte. Coloque o nome da sua família aqui embaixo. Não esqueçam de deixar o like. Aperta esse joinha. Essa mãozinha que está aí. Isso é muito importante para o canal. Aperta o seu joinha. O seu like. E não esqueçam, minha ovelhinha, de compartilhar essa oração. Você vai compartilhar essa oração para 20 pessoas. Compartilhe. Quer dar um presente para uma mãe? Compartilhe essa oração para uma mãe. Você quer filha? Manda essa oração para sua mamãe. Mamãe. Mães que estão me ouvindo. Está sendo liberado. Uma benção especial. Quero que toda mãe ouça essa oração de hoje. Todas as mamães têm que ouvir essa oração. Deus está liberando uma benção para a senhora. Deus está liberando uma benção. Um milagre na sua casa. Está chegando um anjo aí com uma benção. Abre as mãos, mãe. Diga, eu recebo a minha vitória. Diga, eu tomo posse do meu milagre. Quero que todas as mães assistam a essa oração de hoje. Tá bom? Ó. Grande beijo no seu coração. Teu bispo te ama. Queria estar aí para te dar um abraço. Tá, mamãe? Mas recebo um abraço aí do bispo Vinícius. A senhora mora no meu coração. Está debaixo da minha cobertura de oração. Uma semana abençoada. Um forte abraço. E até lá.